Existem três motivos básicos pelos quais uma pessoa não prospera e se você estiver cometendo um desses erros, você não vai conseguir prosperar, não importa o que você faça. Hoje eu vou te falar sobre esses três problemas e se você ainda não é próspero, isso significa que falta melhorar em alguma dessas três coisas. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque muita coisa importante está vindo por aí. O primeiro motivo que te impede de prosperar é porque você foca na falta, você foca no que você não tem, você foca no que está errado e não no que está dando certo. E isso até certo ponto é algo natural do ser humano, nós observamos mais o erro do que o acerto, porque o erro chama mais a atenção. Se tiver uma tela toda em branco com um pontinho azul e perguntarem o que você está vendo, você não vai dizer que você vê uma tela branca e sim você vai dizer que você vê um ponto azul. Se a casa estiver toda limpa, mas tiver um pedaço com poeira, você vai enxergar mais a poeira do que todo o restante limpo da casa. Se um funcionário chegar no horário todos os dias, mas um dia ele se atrasar, o chefe vai perceber o atraso, sendo que quando o funcionário chegou no horário todos os outros dias, o chefe não tinha sequer reparado. Saiba que focar nas coisas boas é um treino, ter mais gratidão é um exercício constante, é ser menos reclamão, menos rabugento e mais agradecido, mais grato. É também parar de falar mal dos outros, parar de julgar a vida alheia. Se você não tem nada de positivo a dizer, fique calado, antes de julgar os outros, vai resolver a sua própria vida. E sempre que você for observar algo que você não quer mais que aconteça na sua vida, em vez de reclamar do que você não quer, troque a frase e diga o que você quer. Quando eu digo para não reclamar, isso não significa que você precisa se conformar em uma vida que você não quer. Não é disso que se trata, e sim que você precisa focar no que você quer. É reclamar menos e agir mais. O segundo motivo que te impede de prosperar é porque você não usa o seu tempo de maneira inteligente. Tempo é a coisa mais valiosa na vida. Dizem que tempo é dinheiro, mas isso é mentira, porque dinheiro você recupera, mas o tempo não. Não existe recuperar o tempo perdido, o tempo passado não volta. Para usar melhor o seu tempo, vale a pena se lembrar todos os dias de que você vai morrer. Todos nós vamos morrer, e nenhum de nós sabe quando isso vai acontecer. Use o seu tempo com inteligência. Use o seu tempo para coisas que vão melhorar a sua vida. Não espere que as coisas melhorem por si mesmas. Muitas pessoas se confundem e pensam que acreditar em lei da atração significa que você não vai fazer mais nada, e que vai esperar que o universo se resolva tudo. Mas não é isso. Como eu explico, no treinamento Mestres do Universo, o universo funciona por cocriação, como se fossem sócios. Metade é você e metade é o universo. E a forma de conciliar isso é bem simples. Trabalhe como se tudo dependesse de você. E reze como se tudo dependesse de Deus. Apenas rezar não adianta. Precisa trabalhar. A vida é assim. Ou você está buscando ativamente melhorar, ou você automaticamente está piorando. A vida é uma escada rolante que desce. Você precisa usar o seu tempo para subir. Se você não se esforçar para subir, automaticamente você vai descer. Faça escolhas sábias de como você vai usar o seu tempo. Mesmo o seu tempo livre, o seu tempo de lazer, pode ser usado de formas mais inteligentes. Se você tem apenas uma hora livre, é melhor usar essa uma hora para fazer uma atividade física do que ficar nas redes sociais. Faça escolhas inteligentes e use o seu tempo para conquistar a vida que você quer. Escolha o que você quer fazer da sua vida. E aí coloque-se no corredor. Se você quer morar em um determinado país, pense no que é preciso para que isso aconteça. Comece a aprender a língua e veja o que é necessário para morar naquele local. Precisa tirar visto? Precisa procurar emprego lá? O que você precisa fazer? Coloque-se no corredor. Use o seu tempo para isso. Vamos agora para o terceiro motivo que te impede de prosperar, que é o fato de que você não usa o seu dinheiro para ter prosperidade. Se você quer prosperar, você precisa usar uma parte do seu dinheiro para isso. Aqui tem três coisas que você deve observar. A primeira delas é, logicamente, escolher bem em que você gasta. A segunda é poupar uma parte daquilo que você ganha. Mas o que pode verdadeiramente te fazer muito rico é o que eu vou falar agora, que é investir no seu conhecimento. Se você ainda não é próspero, isso significa somente que há algo que você não sabe. Você precisa investir em você, no seu aprimoramento, no seu desenvolvimento. É buscar mais cursos da sua área. Ou cursos em outra área, se você achar melhor mudar de ramo. Ou um curso sobre vendas e marketing para aprender a vender melhor aquilo que você faz. Enfim, é se aprimorar. Tudo que você está vivendo agora é reflexo das decisões do seu passado. E o que você está fazendo agora, você vai colher no futuro. Tudo na vida tem um preço. Todas as escolhas têm prós e contras. Se quiser ficar o dia todo no sofá, beleza. Mas depois não reclame. Lembre que a vida é uma escada rolante que desce. Ou você está se esforçando para subir, ou você está automaticamente descendo. Nos próximos vídeos aqui do canal, eu vou te ajudar a subir e progredir na vida. Inscreve-se no canal, senão o YouTube não vai te avisar quando esses vídeos forem ao ar. Você não pode mudar o passado, mas você pode mudar a forma como você reage a tudo que aconteceu. E o que você vai fazer a partir dali. Em cada um de nós, existem bloqueios profundos e memórias que nos prendem. E criam uma grande barreira entre o que nós somos e o que nós desejamos ser. Ou desejamos fazer e ter. E você pode dissolver esses bloqueios. Foi para isso que eu criei o treinamento Mestres do Universo. Você está a apenas um passo dessa transformação. Mas a decisão cabe somente a você. O Mestres do Universo é um treinamento online focado na materialização de objetivos, sonhos e metas. Que trabalha com ciclos de desprogramação, reprogramação, programação mental e harmonização vibracional. Ele atua diretamente na eliminação de crenças limitantes. Não somente por ter base na física quântica, mas também por trabalhar com fatores reais. Com tudo que já está dentro de você. Com tudo que te impede de se desenvolver. Vou deixar o link na descrição do vídeo para você clicar e tomar posse dessas lições ainda hoje. Eu sei exatamente como esse processo funciona porque eu passei por ele. Eu fiz todo esse caminho e hoje eu posso garantir que você não precisa aprender pela dor. Através de um método simples, prático, testado e comprovado. E sem precisar de conhecimento prévio em física quântica, em leis universais. Você vai aprender tudo o que precisa para cocriar a sua vida incrível. A matriz holográfica, ou Deus, chame como preferir. Se comunica apenas por vibrações emitidas. Isso significa que ele vai te devolver a frequência que você emitiu. Ou seja, se você vibrar na falta, é isso que volta para você. O universo se comunica diretamente com a sua mente emocional. Que é a sua mente subconsciente. E está o tempo todo a seu dispor. Dizendo sim para as suas vontades. Mas atenção, ele apenas executa o que estiver na sua mente subconsciente. Se ele tiver escassez, é isso que vai voltar para a sua vida. Inevitavelmente. Isso explica porque, por mais que você tente, as coisas não dão certo na sua vida. A boa notícia é que você pode mudar os programas instalados no seu inconsciente. Mudando assim toda a sua vida. Você tem a capacidade de criar holograficamente as imagens mentais dos seus mais intensos sonhos. Emanando a combustão ou a energia necessária para dar forma física a eles. Materializando tudo o que você deseja. No treinamento Mestres do Universo, você vai aprender como limpar seu inconsciente. Eliminando crenças e padrões limitantes, autossabotagem, traumas, bloqueios, pensamentos e emoções negativas que te impedem de manifestar seus sonhos. E finalmente, você vai enviar para o Universo o que você de fato deseja conquistar. Esse é o único treinamento que você precisa para co-criar a sua vida incrível. Te espero nesse treinamento. Até!